Vamos começar falando que lá na Argentina, as exportações bateram recorde no primeiro semestre. O setor de agronegócio foi quem alavancou esse patamar, mas as exigências aí para o governo de Buenos Aires, a correspondente Marcia Carmo, tem outras informações. Nesta semana, o novo secretário de Agricultura da Argentina, Juan José Bailo, fez uma de suas primeiras aparições públicas. Bailo reconheceu que o país tem problemas, mas que ele espera que sejam resolvidos através do diálogo. Bailo participou aqui em Buenos Aires do Congresso Internacional da Coninagro, a confederação que reúne as cooperativas agrícolas do país. O anfitrião, o presidente da entidade, Carlos Iannizotto, reclamou como o setor produtivo é tratado na Argentina. Ele acha que a Argentina pode estar perdendo oportunidades porque o mundo precisa cada vez mais de alimentos, mas os entraves fiscais e burocráticos dificultam a produtividade. E Anizotto disse que vários projetos de leis estão parados no Congresso e eles poderiam estimular a produção, leis de combustíveis e de fertilizantes, entre outros, disse ele. Seu apelo público deu o primeiro resultado. O novo ministro da Economia, Sérgio Massa, prometeu nesta quarta-feira que o texto que prevê a maior participação dos biocombustíveis vai sair do papel. São promessas para um setor que hoje é essencial para a Argentina. As exportações argentinas bateram recorde no primeiro semestre deste ano. Os dados históricos foram possíveis graças ao papel decisivo e crescente do setor de agronegócios. Nós conversamos com um economista que analisou detalhadamente estas informações e ele explicou ao AgroMais por que a Argentina depende cada vez mais das exportações de alimentos e outros ligados ao agronegócio. O economista Davi Meazzo, da Fundação Agropecuária para o Desenvolvimento da Argentina, disse que as exportações das cadeias agroindustriais geraram 31 bilhões de dólares no primeiro semestre. Vale ratificar, o economista disse, 70% de todas as exportações argentinas, os grãos, contou ele, tiveram um papel fundamental nestas vendas externas recordes do país. As exportações de trigo dispararam e o grão gerou o dobro de dólares para a Argentina neste ano, neste caso, efeito dos preços e da guerra na Ucrânia. Ao igual que o trigo, é o Brasil, é o principal mercado. Observe este mapa elaborado pela Fundação Fada, do economista Meazzo. O Brasil também recebeu leite em pó e legumes, peras e maçãs. Este outro mapa mostra como quase todos os setores de alimentos incrementaram suas exportações no primeiro semestre deste ano. São boas notícias para a Argentina, apesar de uma série de dificuldades, dizem os produtores. A atividade econômica aqui na Argentina também registrou expansão no primeiro semestre deste ano. No entanto, nos últimos dias, o país tem sido marcado por novos ruídos políticos. Neste caso, o Ministério Público argentino condenou a ex-presidente e atual vice-presidente do país, Cristina Kirchner, a 12 anos de prisão por irregularidades que teriam sido cometidas por ela durante o governo, durante seu próprio governo. A ex-presidente e vice-presidente nega as acusações e ainda poderá apelar até a Suprema Corte de Justiça. Tudo isso, porém, tem gerado um certo barulho também na economia e entre investidores. Nós daqui vamos continuar acompanhando, como sempre, o que está acontecendo no vizinho do Brasil. Márcia Carmo de Buenos Aires para o canal Agromais.